Quando é que foi aquela última vez que você ficou puto? Eu não sei se tá falando. Não joga o LOL? Esse jogo aí... Jogo de LOL. Não, mas eu vou... Talvez você ficou puto com o cara no chat que você tá falando. Não sei se tá falando, gordinho. Concurso da Caixa que ele trabalhou por pouco tempo e o Senado foi cancelado. É, isso aí mesmo. Vazou o Burgos Lauzeiro. Que Lauzeiro, pô. Nem joga isso aqui. Rapaziada, eu sou player de FPS, rapaziada. Me respeita, porra. Você acha que eu vou... Mano, o Burgão é o FPS. Você acha que o Burgão é o FPS pra jogar LOL? Ah, meu Deus do céu. Ela tá falando um negócio aqui, mano. Então, pra mim... Pra mim, eu não tô entendendo nada do que ela tá falando. Ah, o ADC, ah, não sei o quê. Tô entendendo nada do que ela tá falando. Tô entendendo nada do que ela tá falando. Obrigado.